Olá, seja muito bem-vindo! Neste vídeo você vai treinar o comando Align, um comando que a gente utiliza para alinhar objetos com outros objetos. Então, por exemplo, coloque as portas, tem umas portas fora de lugar aqui no seu lugar. Então, pode ser qualquer uma, tá ok? AL e ENTER, vou selecionar esta daqui, e o primeiro ponto é muito importante, este ponto aqui, ele deve vir para cá, né? E aí o segundo ponto pode ser esse, por exemplo, vindo para cá. ENTER, ENTER, e o alinhamento está feito. ENTER para repetir o comando, seleciono o objeto, este primeiro ponto vai ser alinhado aqui, o segundo ponto aqui, ENTER, ENTER, opa, peraí, hein? Vamos fazer de novo? AL e ENTER, eu poderia pegar esta, que é mais fácil, né? Mas olha só, vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos pegar o ponto certinho aqui, primeiro. Este ponto vem aqui. Ok. Agora, se eu trouxer este ponto para cá, ela vai ficar ao contrário, né? Então, eu vou trazer este ponto aqui para baixo do ENTER, ENTER. Mesmo assim, mesmo assim, vai ter que espelhar, né? Então, é melhor pegar a outra realmente, tá certo? Fica mais simples, né? Já está espelhado aqui, olha. Esse ponto aqui, o segundo, origem, destino, origem, destino, ENTER, ENTER, para continuar e para não mudar a escala, né? Então, para não ter que espelhar, a gente acabou fazendo dessa forma aqui. Segundo de origem, pode ser este, segundo de destino, ENTER, ENTER e está lá. Próximo exercício, encaixe uma peça na outra usando o comando align, ou seja, pegar esta peça e encaixar, mas não é somente encaixar, né? Mudando a escala no final, então eu sei que este, ó, este ponto de origem veio aqui no destino, o segundo aí que ele já está pedindo, segundo de origem, segundo de destino, o terceiro eu não quero, e eu quero mudar a escala? Sim, eu quero mudar a escala, porque se eu não mudar a escala, ele não encaixa, não fica do tamanho correto, né? Então, vamos fazer novamente aqui, AL, ENTER, eu vou alinhar primeiro ponto, primeiro ponto, primeiro ponto, segundo ponto, segundo ponto, ENTER e muda a escala. Sim, olha que interessante, hein? A gente fez um exercício parecido com esse lá, quando eu apresentei para vocês o comando align, mas num projeto todo, criando duas linhas de referência, né? Aqui ele, já estou mostrando de uma outra forma, tá ok? Origem, destino, origem, destino, terceiro ponto, não, ENTER para continuar, muda a escala? Sim, muda a escala. Poderia ser um armário embutido, eu pego o armário, mudo a escala dele para embutir, ou uma peça mecânica, como a gente está fazendo aqui, encaixando em outra, um objeto encaixando em outro objeto. Comando align, um comando sensacional, que você deve saber utilizar rapidamente e de forma e sem problemas, sem dificuldade. Até o próximo vídeo, até lá. Tchau. 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 Tchau.